A Vivian Casanova tá me chamando, aquele ônibus foi sequestrado no Rio de Janeiro, você viu, né? O passageiro foi baleado durante o sequestro na rodoviária, ele acaba de passar por cirurgia, tá em estado grave, Bruno tem 34 anos e ele foi confundido. O bandido que estava em fuga e entrou no ônibus pra fugir, achou que ele era um policial e falou, esse cara vai me prender, já saiu dando tiro dentro do ônibus, sequestrou o ônibus. Eu tava assistindo ontem aqui na tela da Record, no Estádio Alerta Combate, além dele, outro passageiro também foi atingido, mas esse por estilhaços, 16 pessoas foram feitas reféns dentro do ônibus que ia pra juiz de fora, Minas Gerais. Tem imagens do momento em que o sequestrador tá no guichê comprando a passagem, olha essa imagem, ó. Ele chega e compra a passagem porque ele quer fugir, ele paga em dinheiro. O sequestro só terminou depois de três horas de negociação. Ele embarca no ônibus, mas ele tá tão tenso porque ele tá fugindo de uma facção criminosa, da Rocinha. Ele aprontou lá e foi jurado de morte por criminosos locais, do Comando Vermelho. Eu vou chamar, ó, ele paga com dinheiro, ele tá com um bolo de dinheiro, repare, ó. Tá com um bolão de dinheiro. Aí o momento da negociação, ó. Foi um trabalho importante pra polícia conseguir colocar um ponto final nessa história. E a única pessoa que poderia fazer isso era um negociador ali que esgotou todas as possibilidades e conseguiu fazer com que ele se entregasse. A repórter Vivian Casanova vai trazer as atualizações desse caso. O rapaz tá internado, parece que ele fez uma prova na Petrobras, tava feliz da vida, conseguiu uma excelente nota. Quer dizer, o rapaz tava sentadinho no ônibus ali, não é da polícia, não tinha nada a ver com a história. Acabou levando tiros, três áreas atingidas no corpo dele. Tá internado entre a vida e a morte. Ô Vivian, atualiza o noticiário. Boa tarde pra você, amiga. Oi, Gotino. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham nesse momento. Pois é, a gente fala ao vivo aqui do Instituto Nacional de Cardiologia. Eu tô no bairro de Laranjeiras, na zona sul da cidade. É aqui que está internado o Bruno Lima da Costa Soares, de 34 anos, que, como você disse, foi atingido por três disparos ontem, né, durante o sequestro a esse ônibus na rodoviária Novo Rio, no centro da cidade. O Bruno só tava querendo embarcar pra Juiz de Fora. Ele é de lá, a família dele é de lá. Como você disse, ele é um estudante de engenharia e agora ele tava fazendo um concurso preparatório pra Petrobras. E é um curso muito puxado, mas ele tava muito feliz, ele tava se preparando pra ingressar na Petrobras. Então, era um jovem que tava aí com muitas expectativas em relação ao futuro. E, como qualquer pessoa, o Agotino, ele foi pra rodoviária pra pegar o ônibus pra ir pra Juiz de Fora. E no momento que ele tá subindo no ônibus, ele sobe os primeiros degraus pra embarcar, ele já é atingido por três disparos. O criminoso tava descontrolado, ele imaginava que realmente os policiais estariam invadindo esse ônibus pra pegá-lo, né, pra capturá-lo. Então, ele já saiu atirando em direção ao Bruno. Como você também comentou, um outro rapaz foi atingido por estilhaços, mas passa bem. E agora a gente aguarda informações sobre uma próxima cirurgia do Bruno. Os médicos ainda não decidiram se será necessário mais uma cirurgia. Então, a gente continua aqui de plantão, aguardando novidades, mas o estado de saúde dele é grave ainda. Agotino. Obrigado, obrigado a nossa repórter, a Vivian Casanova, trazendo as informações.